Nosso Senego Não dá pra negar Body so big e não dá pra negar Eu esforcei-me para aguentar Cargo foi bem fraco e não deu pra negar Eu juro estava numa de não me envolver Dá-me muito nest e fez-me logo ceder Eu esforcei-me para aguentar Cargo foi bem fraco e não deu pra negar Body so good, body body so good O nega anda a tentar esquivar Mas ela é viciante tipo fast food E eu já nem travo, por isso sou ousado tipo escravo Ela chama-se por fim do dia Eu simplesmente faço o meu trabalho Escavo, então eu estou pausado Já nem ando preocupado Não há ciúmes, não há pressão Nem sei se temos uma relação Também não quero uma definição Cenas offline, pura descrição E só estamos comprometidos Quando estamos louco ao chão Nasty nasty things toda hora Fuck love, sentimentos fracos estão de fora No quarto, ela sabe a minha bitch colabora Minimos afetos, pois aqui ninguém namora Se vai durar eu não sei Estou preocupado no way E sim até agora eu gostei Ainda bem que no passado não notei Boa questões que eu não quero ter resposta Vida é pra viver E há quem diga que é uma aposta Nossa cena é good Não dá pra negar Por isso sou big Não dá pra negar Eu esforcei-me para aguentar A carne foi bem fraca Não dá pra negar Eu juro estava numa de não me envolver Dava muito Nasty fez-me logo ceder Eu esforcei-me para aguentar A carne foi bem fraca Não dá pra negar Sinceramente miúdo eu vou ficar Estava numa de chillar e depois buzzar Pensei melhor e vou ficar mais um pouco Essa semana eu bully feito louco Clima é suave eu não quero dobrar Meus niggas deram poção mas eu vou pausar Senna good demais pra seriro E eu nem sei quando de volta ele vê Então pausa preciada Esse corpo é obra tarde Volto a contemplar Primeiro nigga por pé e Marte I feel so good I feel so good Então pausa a contemplar Esse corpo é obra tarde Volto a preciada Primeiro nigga por pé e Marte I feel so good I feel so good I feel so good Nossa cena é good não dá pra negar Por isso sou o pig não dá pra negar não Eu esforcei-me para aguentar A carne foi bem fraca não deu pra negar Eu juro estava numa de não me envolver Dava muito nasty fez-me logo ceder Eu esforcei-me para aguentar A carne foi bem fraca não deu pra negar não Não dá pra negar não Não dá pra negar não Não dá pra negar não A carne foi bem fraca Entra tal que está наблюдado